Na cidade de Periquito, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar procura quem matou um valadarense no fim da manhã de hoje. Farley Júnior Leandro tinha 24 anos. Ele foi assassinado com tiros na cabeça. O crime aconteceu na rua Mato Grosso, próximo ao quartel da Polícia Militar. A vítima era do bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, e teria participação no crime de tráfico de drogas, é o que disse a PM.